Olá! Seja muito bem-vindo ao canal do Mundo Tupperware, que agora é o Airshop. E hoje eu vim mostrar para vocês a nova marca que a gente está trabalhando no nosso site, a marca Thermolar. Ah, e para quem ainda não me conhece, eu me chamo Zuma. Antes de começar a falar aí da marca Thermolar, eu quero falar com vocês sobre a mudança do nome da nossa loja. Todos vocês conhecem a nossa loja e o nosso site como Mundo Tupperware e a maioria de vocês já sabem que aconteceu aí uma mudança de nome. O nome do nosso site agora é o Airshop. E o porquê dessa mudança eu vou explicar para vocês. Porque vocês conhecem e sabem que a gente sempre trabalhou com os produtos da Tupperware. E agora nós vamos trabalhar com novas marcas além de Tupperware. É claro que o Tupperware continua sendo o nosso carro-chefe, mas nós vamos ter novas marcas no nosso site. Mais opções aí para vocês poderem aproveitar. Então a gente está em negociação aí com diversas marcas. Eu posso adiantar para vocês que vêm muitas novidades por aí. E fiquem ligadinhos aqui no canal porque eu vou trazer todas essas novidades aqui para vocês. E você que gosta de estar por dentro aí de todas as novidades do nosso canal e ainda não é inscrito, já clica no botão vermelho que aparece logo abaixo do vídeo e se inscreve. Assim você fica por dentro de tudo. Então a mudança do nome aí do nosso site aconteceu por conta que nós vamos trabalhar com mais marcas, com outras marcas. A marca Thermolar é uma marca aí renomada e conhecida pelos produtos aí térmicos. E eu quero começar a mostrar para vocês aí as garrafas térmicas que nós já temos no nosso site, já está cadastrado no nosso site. Eu vou deixar o link de todas elas depois na descrição do vídeo. Também deixo sempre ali no primeiro comentário fixado. A garrafa térmica aí é a nossa parceira de todos os dias. A gente, toda casa tem uma garrafa térmica. É a parceira também ali no escritório onde a gente trabalha, porque quem não ama um cafezinho e ela também você pode servir nela um chá. E também não só bebidas quentes, mas você pode também servir bebidas geladas nela. Eu vou começar aqui mostrando as de inox, que a gente tem aí em três opções de tamanho. E olha essa pititica aqui, gente, que eu achei uma fofura essa daqui. A capacidade dessa daqui é a de 500ml. Eu vou aproximar aí para vocês verem. Essa aqui é aquela que tem um jato de pressão. Ela tem essa alça de apoio aqui para você transportar. Então você consegue transportar ali com segurança. Ela tem aqui uma espessa camada de inox, que isso ajuda a conservar ali a temperatura de 12 horas para líquidos quentes e 24 horas para líquidos frios. Então essa aqui é uma opção assim, de repente se você é só um casal que faz um pouquinho só de café, então 500ml ali é o suficiente. Então para quem gosta aí das garrafas de tamanhos menores, essa daqui é perfeita. E a gente tem também aqui outro tamanho, que essa aqui é um tamanho médio, que é o tamanho assim mais padrão. Esse acho que é o tamanho... acho não, né? É o tamanho que eu uso na minha casa, que é de um litro, que eu acho ideal, que serve assim a família toda. Ela também toda de aço inox. E olha o brilho desse inox, gente, ela é muito linda. Aqui a parte de cima é toda preta. A ampola das garrafas da Thermolar, elas são de vidro. Isso também ajuda ali a manter a temperatura do seu café, a temperatura dos líquidos, né, que você coloque nela. Ela também não goteja, tá, gente? Aqui vem até escrito no manual. Isso são todas essas informações que eu tô passando pra vocês. São informações do manual mesmo da Thermolar, tá? Ela não goteja, não é aquela garrafa que fica ali pingando. E agora aqui a outra opção que a gente tem, que é essa aqui já, que ela é maior zona, né, de 1,8 litros. Essa sim é ideal, sabe, pra você deixar ali no escritório, pras pessoas, pros funcionários se servirem. Então, ela é muito boa. Ou, de repente, se a sua família é grande, se consome bastante café, essa daqui também é ideal. E eu gosto muito do design das garrafas da Thermolar. É uma marca que eu uso, que eu tenho, então, que eu super aprovo, gosto bastante. Me fala nos comentários se você conhece a marca Thermolar, o que você acha. Deixa a sua opinião pra mim saber nos comentários. E outro modelo que nós temos no nosso site é essa daqui, que é a Magic Pump, de 1 litro. Essa ela já é toda de plástico, na cor preta. Muito bonita, muito elegante também. Eu gosto muito de garrafa preta, porque eu acho que combina, assim, com qualquer decoração de cozinha. Então, já tive azul, mas a que eu mais tive foi na cor preta. Eu gosto bastante. Me fala aí nos comentários, qual a sua cor de garrafa térmica aí preferida. Eu vou fazendo várias perguntas aqui durante o vídeo, gente. Vai dando uma pausinha aí e vai me interagindo comigo nos comentários, porque eu amo saber a opinião de vocês. E eu leio todos os comentários, viu? Eu gosto muito dessas que são de pressão, porque eu acho que elas dão, assim, estabilidade na hora de você servir. Então, com uma mão só ali, você consegue se servir. Então, eu gosto muito. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui é da pressão da garrafa da Thermolar. Com uma apertada, assim, gente, é incrível, ela tem uma alta pressão. Com uma apertada aqui, ela enche uma xícara de café tranquilamente. Então, eu gosto muito dessa praticidade. Mas, claro que tem pessoas que preferem aí a de rosca e nós temos também essa opção. Me fala também agora nos comentários se você prefere aí as de rosca ou se você prefere esse modelo que é de pressão. Então, agora aqui, a garrafa Lúmina de rosca. Essa daqui também, ela é toda de inox, camada resistente de inox. Ela tem uma alta resistência, tá, gente? Então, esse aqui é o modelo Lúmina de 1 litro, também toda de inox, camada espessa de inox. E essa daqui, ela tem essa tampa aqui que é só você puxar assim pra cima que ela sai com facilidade. E ela tem aqui a rosca, né, gente? Ó, pra você se servir dessa maneira. Ela tem essa alça aqui que dá apoio ali na hora de você se servir. E pra quem gosta aí das garrafas de rosca, essa daqui é muito bonita. Essa é um aço inox na cor prata. E temos também aqui essa opção que eu acho ela muito linda, gente, que é na cor cobre. Muito bonita, muito moderna. Eu gosto bastante dessa cor. E uma novidade aí que eu quero falar pra vocês é que tem cupom de desconto pra quem comprar os produtos da Thermolar no nosso site. No finalzinho do vídeo, eu já explico pra vocês tudo sobre o cupom. E a gente tem também no site agora os copos térmicos da Thermolar. Eu fiz um vídeo especial falando sobre os copos térmicos, tá? Eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês assistirem. Nós vamos ter nessas duas opções, na cor rosa e na cor preta. Mas assistam o vídeo pra você saber tudo sobre eles. E algumas informações aí importantes sobre as garrafas da Thermolar é que essas que são de inox, gente, elas são inoxidáveis, então vocês podem ficar tranquilos que ela não vai enferrujar, tá? Então você pode lavar com tranquilidade, elas não vão enferrujar. Uma coisa que eu achei muito legal, gente, olha, é que elas não ficam com marca de dedo. A minha mão, pra vocês terem uma ideia, ela tá com hidratante, olha, e pegando nela, tá vendo? Não fica com marca de dedo. Isso eu achei o máximo. Porque é muito feio, né? Aquelas peças de inox que você toca nelas e fica toda marcada. Então, a garrafa térmica, por exemplo, é uma garrafa, é uma peça que a gente toca muito, que a gente pega, né? Então, ó, ela não fica com marca de dedo. Eu achei o máximo isso. Reforçando aí que elas conservam líquidos quentes por até 12 horas e líquidos frios por 24 horas. Essas são informações do manual. Lembrando que elas têm garantia de 5 anos para qualquer defeito aí, se não tiver, assim, mantendo a temperatura. A parte de plástico e ampola, elas não entram nessa garantia, porque é lógico que, se você derrubar, vai quebrar. São peças que vão quebrar, principalmente a ampola, que ela é super sensível, ela é de vidro. Então, essas peças não entram na garantia. Mas caso não esteja mantendo a temperatura do seu café, a termolar dá aí a garantia de 5 anos. E se de repente você derrubou e a sua garrafa térmica quebrou a ampola, quem nunca fez isso, né, gente? Não se preocupe que nós temos no nosso site a ampola para reposição, tá? Não vão jogar a sua garrafa fora. Não vão fazer igual eu fiz, gente. Eu já fiz isso um dia. Quebrou, eu acabei jogando fora, esqueci que dava para trocar a ampola. Então, não façam isso, tá? A gente tem no nosso site a ampola de reposição para vocês poderem fazer a troca caso aconteça de você derrubar aí e quebrar a ampola. E um detalhe aí sobre a ampola da garrafa da termolar é que essa ampola a gente já vende há um bom tempo no nosso site. porque a ampola de um litro ela serve na garrafa térmica antiga da Tupperware, tá? Não na Easy Tupper. No modelo antigo, a garrafa, a ampola da termolar serve. Então, a gente já vende a ampola já faz um tempo para quem quer fazer a reposição aí da ampola da garrafa térmica antiga da Tupperware, tá bom? Agora, me fala aí nos comentários o que você achou aí dessa nova marca que entrou no nosso site dessa mudança de nome deixa aí a opinião de vocês para mim nos comentários para eu saber e também me fala aí se você prefere as de pressão ou as de rosca. E sobre o cupom de desconto aí que eu falei para vocês que eu ia falar no final do vídeo eu vou explicar para vocês agora como que funciona, tá? No final da sua compra é só você adicionar lá a palavra Zuma que é o meu cupom com esse cupom vocês vão ter desconto de 3% em qualquer um dos produtos da termolar então não esqueça de adicionar o cupom no final da sua compra. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link de todas essas garrafas e também vou deixar lá o cupom para vocês verem. Agora, no final do vídeo como de costume vou deixar um take bem de pertinho de todas elas para vocês verem todos os detalhes. Muito obrigada fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!